Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, população que nos acompanham aqui na nossa casa, também que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero desejar o nosso bom dia a todos e agradecer também pela audiência. Nós estamos hoje iniciando nossa sessão plenária, a última antes do processo eleitoral de domingo, no segundo turno das eleições e a gente entende a necessidade de a gente poder refletir o nosso estado de Pernambuco, refletir também o nosso país, refletir tudo aquilo que a gente precisa de garantia nas pautas públicas, nas pautas que a gente precisa atender a nossa população e nós temos aqui a responsabilidade de poder, no momento em que o país passa por esse difícil processo, dizer das realidades que a gente precisa pontuar. A gente percebe naquilo que a gente tem visto no nosso país, que vivemos de fato uma crise muito difícil, vivemos momentos de instabilidade econômica, social, de instabilidade em tudo aquilo que a gente consegue fitar de horizonte novo, de esperança para o nosso país e o nosso estado. A gente observar a realidade do nosso país, a gente vê o quanto a gente tem sido colocado à prova dia e noite, principalmente na questão de sobreviver. A gente hoje tem uma realidade de fato de mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, de um índice de desemprego muito alto. A gente percebe os cortes que vêm acontecendo na educação, na farmácia básica, na política dos SUAS de assistência social para os municípios. E tudo isso não é porque simplesmente quer se dar uma canetada e cortar recursos, mas é porque o país de fato passa por uma grande crise e que se Bolsonaro for reeleito ou se Lula for colocado de volta à Brasília para governar esse país, também não vai resolver nem tão cedo. São pautas difíceis, são políticas públicas que o país não consegue sustentar. É Auxílio Brasil que a gente hoje está recebendo aí os 600 reais, que vai ser muito difícil de Lula ou Bolsonaro conseguir manter para o nosso país, diante da instabilidade que estamos. Vivemos aí dois meses seguidos, agosto e setembro, de deflação. Agora já estamos voltando à inflação, porque de fato não se sustenta a política econômica que o nosso país tem adotado ou que se vai adotar, porque a crise é muito maior do que o Brasil, ultrapassa as fronteiras e a gente precisa se atentar a tudo isso. O que me deixa mais triste na eleição do próximo domingo é que falta de fato a esperança de termos dias melhores, a esperança de a gente poder retomar a um país forte, a um país que cresce. E a gente precisa ter esse olhar, porque quem mais vai sofrer com tudo isso somos nós que estamos aqui nos municípios. São os vereadores, é o prefeito, são os deputados que não vão conseguir, com um tempo tão hábil e atender com mais afinco as nossas demandas e nós temos muitas demandas que precisam atender a nossa população. Então, a minha tristeza é que a gente vai ter um 2023 muito mais difícil do que o ano 2022 e digo isso independente do presidente que foi eleito agora no próximo domingo. Nós vivemos de fato uma crise muito difícil e que só está sendo sustentada algumas questões por conta desse processo político, mas a gente já vai começar a sentir nesse final de ano as dificuldades batendo cada vez mais em nossa porta, as dificuldades sendo aí colocadas de fato com mais evidência e com uma realidade mais dura na vida da nossa população. Então, é isso que eu gostaria de refletir sobre o cenário da política. desejar a todos também uma boa votação, que a gente possa transcorrer na Santa Paz, respeitando o direito do outro de votar em A ou de votar em B. Cada um tem seus motivos, cada um tem a sua ideologia, tem a sua forma de ver e de pensar o nosso país, mas aqui a minha reflexão é apenas no sentido de que nós estamos vivenciando um momento muito difícil e que a situação, infelizmente, tende a piorar e a gente vai viver essa realidade nas nossas famílias e com mais afinco aqui, no nosso município, porque o povo, quando vai cobrar melhorias de vida, cobra dentro do município, porque é no município que as pessoas vivem. Então, que a gente possa também estar preparado para vivenciar esses tempos difíceis que estão por vir a partir do próximo ano. E gostaria, senhor presidente, de encerrar nessa pauta, dizer que aqui tivemos vários embates a respeito de deputados, de governador, de presidente, de senador e, graças a Deus, conseguimos eleger quase todos os deputados que foram apoiados aqui em nosso município, acredito que, com exceção, Raul Henrique e Ivone Queiroz, que não renovaram seus mandatos, mas a gente tem deputados que votamos e que foram eleitos também com a ajuda dos votos de São Bento do UNA, que a gente possa nos unir a respeito de grandes pautas que a gente precisa resolver em nosso município principalmente a pauta da falta de água, da melhoria no abastecimento de água para o nosso povo como também nas questões de segurança pública. Um país mais pobre, um estado mais pobre, um município mais pobre, favorece no aumento da violência, favorece no aumento da criminalidade. Os roubos aparecem quando falta o emprego, quando falta a condição de melhoramento de vida, quando falta a oportunidade de se levar à cesta básica para a sua família, favorece no aumento da criminalidade, favorece no aumento das ondas de assalto. E a nossa polícia não vai ser renovada nem vai ser acrescentada efetivo policial, política pública de combate à violência, do dia para a noite, não. Então a gente precisa também unir forças com os nossos deputados, com o governo que vai ser renovado agora a partir de janeiro. Graças a Deus nós teremos uma renovação no estado de Pernambuco. Graças a Deus a gente conseguiu vencer essa página do PSB, que nunca conseguiu resolver em São Bento do UNA, as pautas que a gente sempre tem lutado lá desde o meu primeiro mandato, 2008, que a gente tem pautas aqui que a gente levanta a voz e é que até o dia de hoje a gente não conseguiu resolver como a questão do abastecimento de água para o nosso município. A gente tem acompanhado bem de perto essa questão, o quanto tem sido difícil para a Compesa levar água para a nossa população, não porque não tem água, água tem, mas porque falta quem faça a manutenção das redes, falta funcionários para que possam atender as demandas quando a gente tem algum problema na rede de água, falta de fato política pública que venha atender de fato, que venha priorizar essa questão de que chegue água para as nossas famílias. Então a gente percebe que a questão é mais de estrutura, é mais de organização, é mais de planejamento do que mesmo a falta da própria água, o que é o bem tão precioso e que a gente precisa tanto. Então, que em janeiro, que em fevereiro, março, a gente possa, senhor presidente, nos reunir novamente como Câmara de Vereadores, ir lá para Recife, ser atendido pelo secretário que a nova governadora vai nomear, e a gente possa colocar o problema da água de São Bento Número, priorizar o problema da água de São Bento Número, para que a gente tenha essa liberdade. A gente pede liberdade para tudo, mas a gente precisa dessa liberdade também na questão da gente parar de sofrer com essa falta de água, com esse problema que vem afetando tanto a nossa população e que é uma dificuldade financeira muito grande na vida das nossas famílias, quando se tem que tirar R$ 200 do bolso naquele mês para se comprar um caminhão de água. A gente tendo água suficiente para abastecer todo o nosso município. E também, senhor presidente, colocarmos em prioridade a pauta da segurança pública do nosso município, porque com tudo isso que eu venho falando vai favorecer a criminalidade, vai favorecer a onda de assaltos, porque quando o povo está mais empobrecido, tudo isso vem também a chegar para a nossa população, que são roubos, assaltos e o aumento da criminalidade e da violência. Então, são pautas que eu estou anunciando de agora, porque é a preocupação de agora para o futuro. é planejarmos para que o nosso povo venha a sofrer bem menos com essas questões. E para finalizar, senhor presidente, quero dizer que acompanhando essa questão da água em nosso município, a gente tem visto lá a dificuldade da Compesa em levar novamente, normalizar o abastecimento de água em nosso município, mas graças a Deus, a Rua Nova está terminando de ser abastecida. Acredito que até amanhã consegue concluir aquela rede de água. O Santo Afonso também, desde sexta-feira passada, iniciou-se o abastecimento de água e agora na segunda-feira, dia 24, soltou água com mais abundância para o bairro. Graças a Deus, quase todas as ruas já estão chegando água, mas o abastecimento continua até o final de semana, para que todas as famílias, o bairro inteiro do Santo Afonso, seja contemplado com essa água. Acredito que sexta-feira, agora, ou sábado, já consiga fazer a ligação aqui para o Alto Santiago, Deus é Fiel e Agra, uma nova rede de água, para que a gente possa também abastecer aqueles bairros. E no início de novembro, abastecer a Joaquim Nabuco, suas travessas e aquela região ali do Terreiros, Ricardo Ferreira, a Daylton I2 e Joaquim da Silva Costa. Essa é a programação da Compesa para esse final de mês de outubro, início do mês de novembro. A gente vai continuar acompanhando, passando informações para a nossa população e eu espero que até o dia 10, dia 15 do próximo mês, esteja normalizado o abastecimento de água e possa retomar com a rede, iniciando novamente ali pelo Minho Jesus de Praga, Seridó e João Paulo II, que é esse o cronograma da Compesa com a rede de água do nosso município. Então, seu presidente, me despeço, desejando a todos uma boa eleição no próximo domingo, que a gente possa vivenciar mais esse momento da democracia, na paz, no respeito e entendendo que vivemos num Estado democrático e precisamos respeitar o direito do outro, o direito dos partidos, dos grupos políticos e que cada um possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível, pensando sempre o melhor para o nosso município, para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigado.